Cadê o amor Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor, tu sabe, se acha que eu vou dizer... Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Quero ver o cu Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar Baixa, baixa, baixa Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama E vem quebrar a minha cama E vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar De novo É o ver até apaixonado Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpa Assuma a minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir E não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando beijo dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar E aí, João Gomes Isso é pegada de vaqueiro Isso é João Gomes E Vitor Fernandes Oh, cansa Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpa Assumo a minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir Não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de olhar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Obrigado, meu menino Deus nos abençoe Chega Oh, cansa O barbeiro Oi 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 Tá batendo na minha porta de novo Tenho certeza que brigou com outro E veio procurar consolo aqui E me deu um mojão E assim de corre salteado Cada detalhe que vai acontecer aqui Vai me beijar com vontade Tirar minha roupa dizendo que tá Com saudade Depois vai suir É sempre assim É só você ligar com ele Pra lembrar que eu sou o seu amor reserva E no final das contas Eu me sofro na espera É só você ligar com ele Pra lembrar que eu sou o seu amor reserva E no final das contas Eu me sofro na espera Vai me beijar com vontade Tirar minha roupa dizendo que tá Com saudade Depois vai suir É sempre assim É sempre assim É só você ligar com ele Pra lembrar que eu sou o seu amor reserva E no final das contas E no final das contas Eu me sofro na espera É só você ligar com ele Pra lembrar que eu sou o seu amor reserva E no final das contas Eu me sofro na espera É só você ligar com vontade É só você ligar com vontade É só você ligar com ele Pra lembrar que eu sou o seu amor reserva E no final das contas É só você ligar com vontade Eu me sofro na espera É nascido o acordeão É nascido o acordeão É nascido o acordeão Também que eu queria te tirar do meu caminho e focar em outros planos Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Me colocar um pouco no primeiro lugar e deixar de ser tão insana Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Eu queria ter agora um pouco de vergonha na minha cara Pra me segurar mais e te recusar bem mais Deixar de ser uma mariondete que você sempre controla Promete me assumir Mas sempre me trola Já nem me lembro quantas vezes prometi tirar você da minha vida Mas não passam de tentativas mal sucedidas É que a tua cama é o lugar perfeito Pra uma recaída Nem que eu queria te tirar do meu caminho e focar em outros planos Mas eu não me lembro quantas vezes você sempre controla Me colocar um pouco no primeiro lugar e deixar de ser tão insana Mas eu não me amo como eu te amo Mas eu não me amo como eu te amo Oh, 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 oh Tá desesperada porque eu não atendo e nem respondo as mensagens Eu vou mostrar pra você o que é sobre de verdade Eu tô no forró, gravando histórias no meu paredão Com suas amigas, descendo, subindo até o chão Pode chorar, 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 pode beber, beber, beber Eu vou pegar suas amigas e vou matar pra fora Pode chorar, 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 pode beber, beber, beber Eu vou pegar suas amigas e vou matar pra fora Tá desesperada porque eu não atendo e nem respondo as mensagens Eu vou mostrar pra você o que é sofrer de verdade Eu tô no forró, gravando stories no meu maridão Com suas amigas descendo e subindo até o chão Pode chorar, 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 pode beber, beber, beber Eu vou pegar suas amigas e vou botar pra fundo Pode chorar, 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 pode beber, beber, beber Eu vou pegar suas amigas e vou botar pra fundo É um dia diferente Essa lasca o coração de verdade até da cantora Aguardem porque vocês vão se viciar Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Quando eu segurei sua mão Você soltou a minha ainda, me empurrou e me arrastou Vem e te dizer te amou Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botaram nosso amor num instante Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou E eu não sinto, e eu não sinto raiva, não sinto nada além O que você já sabe, e ó, cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tem, tem E eu não sinto raiva, não sinto nada além O que você já sabe, e ó, cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tem, tem Eu tive que desaprender, a gostar tanto de você Por que cê faz assim, não fala assim de mim Eu sei que chora, não finge que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora, não finge que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou Lucas Braga, pega o balde pra chorar, pega Pega o balde pra chorar, Lucas Braga Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou, doutora Amanda Já pegou o balde pra chorar? Ai bebê! Sei lá Do jeito que você me muda é diferente Cê entra na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre Eu gostei de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por que? Por que? Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Por que? Eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Por que? Eu gosto é de problemas Se não for pra dar treta minha boca nem beija Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? O coração é frio A cama é quente Por que? Por que? Por que? Por que? Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problemas Se não for pra dar treta minha boca nem beija Se não for pra dar treta minha boca Nem beija Nem beija Eu não te vejo Eu penso em você Eu penso em você Desde amanhecer Até com meu lindo e tu Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o Elite Ceres E a gente dança A gente canta A gente não se cansa O que? De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Seus olhos Meu farão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem O caminhão Eu sigo E nunca Me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De velhos Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu Me deito Seus olhos Meu farão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem O caminhão Eu sigo E nunca Me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Átila Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Fala, fala É assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Mas Jamire, você é assim Alô, Matheus, alô, Inês, a ponte É o rei, as a paixana Alô, defendo, pare não Veja só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo O meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abra Passam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam É o rei, as a paixana Um beijo é só Um beijo é só Pra gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Sofrerei bem mais As lembranças de amor Não passam Não passam Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sei que eu sou a cama que você procura depois das suas brigas Deixa tudo como tá Eu fico com o papel de amante Não quero compromisso É tão bom Nossa amizade Colocada Volta lá E vamos viver a vida 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 Deixa ela Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Não ser a segunda pessoa Eu avisei É pra lascar o coração Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sei qual é o meu lugar E você procura depois das suas brigas Deixa tudo como tá Eu fico com o papel de amante Eu não quero compromisso É tão bom Nossa amizade Colocada Volta lá E faz as parres com ela E vamos viver a vida Doutor Baby Doutora Alanda Se dá saudade linda Vem doutora Amanda Deixa ela com a parte ruim Ela fica com o seu estresse Doutora Amanda Eu sei que cê sabe Canta essa Canta Deixa ela com a parte ruim Mamãe Jami Eu não quero ser a oficial Amo ser a segunda pessoa Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ela fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Que eu fico com a parte boa Vamos ser a segunda pessoa Ai, 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 ai Ele te é reclamando tudo Eu avisei É pra lascar o coração Lerrata cedo pra labuta que eu tô pronto É muito pronto por meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A unidade, a disciplina dos sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e o cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço meu trovel E eu vou, eu vou, vai com nada, vai quebrar Segunda-feira com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água pra entrar só me esperar Olha que eu vou, eu vou, vai lá na vaqueira Segunda-feira com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água pra entrar só me esperar Mas eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena, é a poça da natureza Mulher bonita e a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha cena, é a poça da natureza Eu tenho a senha e com certeza eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, vai com nada, vai quebrar Segunda-feira com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água pra entrar só me esperar Olha que eu vou, eu vou, eu vou, vou lá na vaqueira Segunda-feira com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água pra entrar só me esperar Vai lá que eu vou, eu vou, cola na vaqueira Segunda-feira com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água pra entrar só me esperar Olha que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vou lá na vaqueira Segunda-feira com certeza eu vou por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água pra entrar só me esperar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água pra entrar só me esperar Vai lá que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vai navegar pra entrar no vaqueira de velho Vai lá que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Você já me amava, dava pra perceber Olhava o teu sorriso, dava pra entender Eu também já te amava, até te confessei Foi nesse sujeitinho que eu me apaixonei Antes de namorar já tinha sentimentos Imagine agora no relacionamento E futuramente vamos nos casar Construir uma casinha pra gente morar Ô minha morena, mas valeu a pena Eu não te troco por nenhum esquema Amor verdadeiro que eu sempre sonhei Agradeço a Deus que eu te encontrei Agradeço a Deus que eu te encontrei Ô minha morena, mas valeu a pena Eu não te troco por nenhum esquema Amor verdadeiro que eu sempre sonhei Agradeço a Deus que eu te encontrei Sucesso Você já me amava, dava pra perceber Olhava o teu sorriso, dava pra entender Eu também já te amava, até te confessei Foi nesse sujeitinho que eu me apaixonei Antes de namorar já tinha sentimentos Eu também já te amava, até te confessei Tchau 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 Amém. 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 O teu sorriso contagiou o meu, se prometeu que ainda te dou meu coração pra você, fica a seu critério, basta só querer. Eu moro na roça e tenho orgulho de dizer, aqui fina, serigreado, estou falando pra você, não é egoísmo, apenas a verdade, não troca a minha roça para morar nas vidas. A labuta é grande, mas não tem problema não, sua pinga no rosto, esse é o meu sertão, cada um com seu trabalho e sua profissão, os labutados, um gado, outros com a plantação. É bom demais, é bom demais, morar na roça bem pertinho dos meus pais, tem jeito não, tem jeito não, eu sou um adulto e tenho orgulho do sertão. É bom demais, é bom demais, morar na roça bem pertinho dos meus pais, tem jeito não, tem jeito não, eu sou um adulto e tenho orgulho do sertão. Eu moro na rosa e tenho orgulho de dizer Aqui na cidade